O tribunal decidiu hoje sobre a prisão de três ativistas. Os outros recursos, entre eles o da bióloga brasileira Ana Paula Maciel, vão ser julgados durante a semana. Ontem, o advogado Greenpeace disse que os manifestantes estão vivendo em condições subhumanas na prisão e são transportados como galinhas de uma granja ruim. Na semana passada, autoridades russas indiciaram os 30 tripulantes do navio por pirataria, o que provocou uma onda de protestos em várias partes do mundo.